Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e está quase tudo pronto para começar a nossa... Deixa eu ver aqui o que aconteceu, para começar nossas viagens espaciais, eu ouvi o pessoal falando nos comentários que o desafio já está completo, mas eu quero pelo menos lançar o primeiro foguete só para a gente finalizar de vez mesmo o desafio, porque depois que lança o primeiro foguete não tem mais segredo, e como o jogo já está bem pesado, o save já está bem pesado, Aí fica complicado realmente continuar aqui, está continuando, mas não era para continuar, esses canos aqui vão dar problema, esses canos aqui vão dar problema Eu preciso fazer um esquema aqui para parar esse sistema antes que chegue a 20 quilos aqui Eu vou então fazer o seguinte, eu vou fazer essa bomba parar, poderia usar esse mesmo sensor aqui né Deixa eu ver Esse sensor mantém desligado enquanto estiver acima de 15 quilos Não, não pode ser, tem que ser uma... Tem que ser uma porta não então nesse aqui Espera aí É, agora está bloqueado porque está zoando aqui o esquema aqui, deixa eu já começar a encher esse troço aqui Vamos puxar uma tubulação aqui, a adiadora Vou puxar por fora Puxar por fora que é para Passar pelo vácuo de propósito Para cá E para cá Uma pontezinha Lembrando que saídas verdes elas são bloqueadas né Se tiver alguma coisa na frente Então é questão disso, vamos acelerar isso aqui, acho que eu já estou podendo Já, já posso pesquisar MAPS ESTELAR, vamos pesquisar esse aqui primeiro É bem rápido né, a primeira pesquisa, porque está perto, então é bem rapidinho Depois começa a ficar mais lento um pouco E aqui, aqui Enquanto eu tenho de aço, 700 quilos, já dá para continuar aqui a foguete Olá meu povo, vamos trabalhar Coloquei de aço aqui para não passar né Hum, deixa eu ver O que eu posso fazer aqui para parar esse sistema Poderia colocar um sensor aqui No caso eu tenho que pôr um retorno aqui né Para não ficar parado aqui Apesar que o vapor, quando ele ficar aqui no vácuo aqui Não tem problema ele ficar parado Se o cano for radiador Se o tubo for radiador não tem problema ele ficar parado Não vai, não vai ter problema nenhum Preciso parar esse aqui ó Preciso parar esse aqui, senão eu fico gastando energia à toa também Enquanto vamos só colocar um sistema aqui Temporizador Para a gente ver o que a gente faz aqui Eu poderia colocar um sensor aqui, talvez nessa ponta Toda vez que chegasse vapor aqui Ele desligasse Seria interessante Eu colocasse talvez uma memória alternada Para fazer ele ligar de volta Conforme algum desses sinais aqui Resetasse ele Dá para fazer assim também Seria legal Está permitido o acesso aqui Lembrando que se cair regolito no foguete ele não carrega Se ele ficar assim Toterrado ele não carrega Acho que ele já fez a pesquisa Ainda não Está voltando para fazer Beleza Tudo certo Ele já pode ser astronauta já Só não coloquei ainda Por causa da moral Só quando ele for viajar mesmo Coloco ele como astronauta Robozinho minerador Ia bem aqui Mais ou menos aqui Deixa eu ver aqui O robô minerador O que ele ia aprontar aqui nessa área Eu teria que encostar ele no foguete Ficar um pouco mais distante Aqui está bom Condutivo Não sei ainda a próxima série Quando eu vou iniciar Mas provavelmente não vai ter nenhum desafio A próxima série Provavelmente vai ser uma normal Utilizando todos os recursos que o jogo disponibiliza Para me ajudar o pessoal aí A terminar a pesquisa Vamos lá Próximo Tem lá? Não vi Carbono refinado Carvão e diamante Ok Produção de aço Continua De vento em polpa Vamos colocar mais um módulo aqui Vamos dar uma olhada Como é que está nosso hidrogênio Lá na base Começando a acumular Na verdade eu gastei um pouco desse hidrogênio Fiquei fabricando aço Fóssil paracalto Estou fazendo fóssil ainda Aqui o O carbono refinado É sob demanda Comida Resolvemos Muito bem a comida Está tranquilo Estou com uma geladeira cheia E a outra Vamos pegar mais duplicante Vamos pegar um duplicante aqui Deixa eu ver Quem vai ser Deixa eu ver quem foi o último inscrito aqui O Gustavo Oliveira Vamos pegar esse aqui Gustavo Oliveira Seja bem vindo Gustavo Você é um aspirador de ar Quem está precisando de aspirador de ar Porque está sobrando oxigênio Acho que as profissões Estão tudo bagunçadas aqui Sai daí Sai daí Ele já pode ser astronauta Eita Vamos lá Cada um vai ser o que quiser ser Agora Quem é primeiro Mineiro experiente Engenheiro de traje Engenheiro elétrico Bande de arte Engenheiro geral Engenheiro geral Esquisador Engenheiro 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 mecatrônico Pode ser subchefe Engenheiro E você acabou de entrar Gustavo tem que ser office boy Ótimo Todo mundo com profissão Uma olhada lá em cima Beleza Estão construindo aqui a saída É que está parado por enquanto Porque Deixa eu ver aqui o que está acontecendo É eles não fizeram a tubulação Ainda estão fazendo agora A tubulação de saída do vapor Aqui eu não preciso colocar saída Colocar retorno Porque está no vácuo No vácuo não tem troca de temperatura Então mesmo que o vapor fique parado na tubulação Ele não vai evaporar Não vai quebrar o tubo Vou colocar cinco Tomar cuidado com esse regolito Que vai cair aqui E eles vão Pegar ferro né Beleza Esse é um dos maiores problemas Atualmente do jogo Depois que põe os trajes E acessa o espaço E eles teimam E ir buscar o ferro Aqui em cima Mesmo que você não ative A proximidade E é um grande problema É um grande problema mesmo Opa Construiu mais um módulo Vamos fazer Mais um módulo De pesquisa Crescendo O bicho está Está ganhando Ganhando forma Eu sou obrigado A fazer Mais um traje Vou deixar pronto Eu tenho camas Eu tenho que destruir Essas camas aqui de baixo Fazer de plástico Aí são três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Dezenove Vinte E vinte E vinte São mais três camas Aqui em cima Também Uma Duas Três A realidade É que o pessoal Adora ver Série Nova No canal O povo fica desesperado Para iniciar outra série Porque Infelizmente O late game Do jogo Ele é meio parado O early mid game É muito da hora Porque você tem Muita coisa Para fazer Mas aí Chega no late Opa Como é que está o hidrogênio Aqui Está bom Dá para produzir Bastante aço Quando chega no late game Tipo Não é que você trava É que tudo É muito demorado No late game Ninguém veio Desconstruir As camas A prioridade Está mais alta Lá em cima Olha aí Que beleza Ele pode dar a volta Preso Aí não fica Não É No late game Tudo é lento Tudo demora Então se você vai No espaço Buscar alguma coisa Tem que esperar Para fazer Determinado setup Você tem que esperar Porque normalmente Está longe Ou está num lugar Que não é muito acessível Aí está construindo aqui Já vai começar A entrar o vapor Olha o tanto de regolito Mas a temperatura Dessa aqui Até que não está tão quente De 130 graus Mais um módulo de pesquisa Falta mais dois Depois a cabine Assim que terminar De tirar o soterrado Aqui Já começa A entrar o vapor Mas não construíram ainda Aqui embaixo E eu coloquei Prioridade 9 Chegaram lá Chegaram lá agora Tem que ficar esperto Se acabar o O gás Como é que está A temperatura do vapor 111 graus Olha como a gente Tem nosso filtro aqui Então não precisa Se preocupar com Entrar Dióxido de carbono Aqui no sistema Olha lá O filtro Joga tudo fora Era para escavar Aqui né Mas está bom Acaba aí Se você quiser escavar Depois você faz O seu serviço Eita já construiu Outro módulo E quem está Escaudando Uma olhada Lá na base Está vendo aqui O vapor que acontece Ele vai esquentar O tubo Está vendo O tubo está vazio Enquanto o tubo estiver vazio Ele vai primeiro Esquentar o tubo Depois que o tubo estiver quente Já era Depois que o tubo Passa de 100 graus Aí já era Não dá mais dano Por frio Aí eles vêm aqui Consertam o tubo E já era O tubo não esfria mais No vácuo Olha lá Está vendo Chegando a 95 96 97 graus Parou Porque não Não tem entrada aqui Tem que escavar Essa parte aqui Ela vai escavar E aí essa tubulação Vai tomar mais um pouquinho De dano E depois que ficar parado O vapor aqui Não vai dar dano Por frio Mas se eu usasse Tubos adiabáticos Aí eu tomaria Dano por frio sim Então você pode fazer isso Por exemplo Com os canos também De oxigênio De oxigênio líquido Você pode fazer isso Com os canos De hidrogênio líquido Você pode fazer radiador No vácuo Que aí depois Que eles pegarem A temperatura Do líquido Que está por dentro Já era Não tem mais problema Não vai quebrar O único problema É quando o foguete De cola Que aí esquenta Tudo em volta Mas Pelo menos Até aquela parte Ali você não vai ter problema Vamos ver Já construiu Caramba Dois Quatro Cinco Pesquisas foram todas feitas Vamos ver se dá Para fazer mais uma Aqui Realizar E o robô também Vamos ver a base Destruíram as camas Destruíram Mas construíram Três lá em cima Então é uma cama aqui Uma aqui Zero decoração Na base Praticamente Não fiz decoração Nenhuma Focado no desafio Então Não tinha necessidade Também é bom Como eu já falei Para vocês verem Que decoração No jogo Ainda está Está vendo Está descendo O cloro aqui Porque estou conseguindo Consumir todo o dióxido De carbono Olha o tanto de pacote Mas comida Agora já não é mais problema Foi resolvido O problema da comida Tranquilo Como é que está Meu gás natural Também está ok Alguém vai ficar sem cama Né? Essas camas aqui Essas aqui Para Aí vai ficar com 21 duplicantes Mas eu só tenho 20 mesas Só vou ficar com 20 mesas Espaço para mais 2 ainda Consumir essa comida Eu acabei abrindo O bioma de gelo Aqui Não era para abrir Não Trancar isso aqui De volta Não Isso aqui Vai ficar trocando Temperatura Com a base Aí sai fora Do desafio Agora que eu me toquei Aqui é o bioma gelado E eu tenho que tomar cuidado Para eles não se prenderem Aqui do lado de dentro Não seria nenhuma 2, 4, 5 54 graus 52 graus Estou mudando? Ah, estou mudando De elemento errado Deve ter entrado Olha lá Está entrando O dióxido e carbono Aqui Desligar a bomba Já O negócio ali Para desligar Eu nem pensei Em um sistema Para cá Mas eu acho que funciona Se eu colocar Um sensor aqui Acho que vai funcionar Colocar um sensor Aqui ligado Na bomba Toda vez que passar Vapor aqui A bomba desliga Acho que funciona Talvez É Com a memória alternada Porque Se não Depois que o vapor Passar E o cano Ficar vazio De novo Aí Ele volta A puxar vapor Então tem que ser Com uma memória alternada É Acho que funciona Mas depois a gente vê Isso Construiu aqui Construiu O módulo Falta um traje Faz um traje Faz um traje Tem que construir Não tem jeito Não tem jeito Eu tenho que construir O pórtico Obrigado Eu construí o pórtico Mas o problema É que ele vai Ser danificado Aqui Eu preciso Colocar um Tô com o pórtico Não tem cal Só falta A água Ah Apareceu Beleza 500 Vamos proteger Antes de construir O pórtico Vamos ver Proteção Botilha Só desse lado Aqui Da lado Que eu vou pôr O pórtico Lá de cá Não importa Muito Não Usando De aço Ainda Pro pórtico A altura Aqui tá bom Tá tudo certo Preciso Pôr um controle Aqui De abertura Cabo Eu não lembro Se a temperatura Se danifica o cabo Mas eu acho Que se eu possa Passar aqui Por dentro Não tem problema Um pra baixo Vaporizador Ótimo Falta aqui Falta o pórtico Tá produzindo aço Roubou minerador Metendo bronca Eu acho que Isso aqui tá bloqueando O foguete Né Acho que esses dois Lateral aqui Acho que esses dois lá Estão bloqueando Se eu não me engano O motor Ele ocupa Sete espaços Se eu não me engano O motor ocupa Quase cheio Já o motor Ótimo Tá vendo Depois que aquece O tubo radiador Já era Ele tá esfriando Agora Porque o vapor Que tá passando Dentro Tá mais frio Mas não é Por causa de troca De temperatura De temperatura Do ambiente Não Tudo ok É que só vai produzir Quando ficar abaixo De 15 De 15 quilos Só vai liberar água Quando ficar abaixo De 15 quilos Temperatura Alguém comentou Que era melhor Eu usar o resfriador Aquático Para resfriar a base Dois motivos O primeiro É que não tem necessidade E o segundo É que A quantidade de cano Que ia precisar De fazer isso Imagina o tempo Que ia demorar Então o principal motivo Seria a construção Dos canos De eu não fazer isso Tá no momento Seria bom Seria bom Entendeu Mais coisas Para resfriar a base Seria muito interessante Mas a quantidade de cano Que eu ia ter que colocar Aqui Já não valeria a pena Já Beleza Construiu O aço Tá saindo Para fazer o pórtico Vamos esperar aqui O que que falta Falta 60 de aço Nopo estelar Vou pesquisar isso aqui Tá tudo certo Se cair alguma coisa Que o robô minerador Manda para o espaço Já está a 113 graus Já Como é que está A temperatura disso aqui Se eu construir Deixa eu ver Ó Esse absalito Está a menos 50 Apesar que não tem atmosfera Se não tem atmosfera Não adianta Eu construir uma placa De condução térmica Aqui A placa vai ficar fria Mas não vai alterar A temperatura Do robô minerador Porque não tem Não tem gás Mas quando o foguete For lançado Vai ter vapor E aí vai dar uma conduzida Nessa temperatura Vamos ver Vamos fazer um teste Placa de condução térmica Aqui nesse absalito A menos 50 Ótimo Produzir vapor Bastante vapor a mais Eu produzi Ligar a bomba de novo Para encher outra vez Tá aqui de vapor 780, quase 800 kg Quase cheio já Volto um astronauta Já entregou o traje Só entra com o pórtico Agora Sou obrigado a fazer Não tem jeito Pórtico Tem que pôr mais uma Proteção aqui E também Precisa de energia Caramba Vai daqui Fechado por enquanto Pegou ferro Quando esse aqui Tiver Fechado Esse aqui Vai estar aberto Quando esse aqui Estiver aberto Se eu colocar uma porta Não aqui Será que funciona? Vou usar uma porta Não aqui Só para inverter Os Sinais E aí Quando eu abrir A escotilha O pórtico fecha Vamos ver Falta Puxando vapor ali De novo Depois eu vou pensar Em alguma coisa Para isso aqui Vamos ver Está bem lagada A base Bem lagada Muito gás solto Muito traje de voo As coisas no chão Não interferem muito As coisas no chão Não interferem muito Como é que elas interferem? Caso o duplicante Tenha que usá-las Então as coisas Que estão no chão Caso os duplicantes Vão buscar ela Em lugares diferentes Aí interfere no lag Mas coisas paradas No chão Não interferem muito não Não interferem muito não Aqui está tudo certo Estou Produzindo água Aqui poluída Isso aqui vai acabar enchendo Não vai ter jeito Por causa da quantidade De óculos de carbono Que eu estou conseguindo Eliminar Nisso aqui Isso aqui Eu vou ter que limpar Tudo Essa área aqui embaixo Eu vou ter que limpar Tudo Então eu vou pôr eles Para Escavar Tudo isso aqui Deixa eu ver Até onde Fazer até Essa reta aqui A reta de Absalito Aqui Acabar Aqui também E aqui também E trabalho agora Para eles No No intertício Entre um episódio E outro Começaram já Bichinho não perde tempo não Vamos que eles Cava tudo isso aqui Aí eles vão construir Aqui embaixo A barreira aqui Para parar de passar o calor E toda essa área Aqui embaixo Eu vou colocar Vou separar Esses Removedor de carbono Para eles serem Mais eficientes Eles colados Um no outro Não são muito eficientes Não Vamos ver como está O foguete Tudo certo Vamos voar O astronauta E o destino O astronauta Rodrigo Vem para cá Meu filho Ah, ele não pegou ainda O capacete E faltou Energia Aqui Beleza Tem traje Astronauta Vai lá Rodrigão Delecionar um destino Pode ser esse aqui mesmo Tem mapa Tem destino Só não tem astronauta Hum, espera aí Quando aqui fica Quando eu inverter O pórtico fecha E aqui abre Beleza Acho que deu certo O minerador Não troca Temperatura É Ele só vai Tirar a temperatura Desse absalito Quando tiver Uma atmosfera Aqui Aí ele vai Tirar a temperatura Desse absalito E vai trocar Com a atmosfera Ele não troca Temperatura Com sólidos Ele precisa De uma atmosfera Estava observando Isso aí No episódio Passado Eu ainda não tinha Feito esse tipo De teste Com a placa De condução Térmica Interessante E aí O astronauta Já entrou? Ainda não Preguiça Vamos aproveitar E fazer mais uma pesquisa Aqui Com isso daqui Eu consigo pesquisar O primeiro asteroide Inteiro Vamos ver Vamos ver É isso aqui Cadê o Rodrigo? Caramba Caramba Vai subir Ele vai fazer pesquisa Não vai pro foguete Não vai construir Não vai construir Não estava lembrado disso não Eu lembro que aconteceu algo parecido No save da live Mas foi de entregar o traje Eles não entregaram o traje Mas agora o traje já está aqui Qual é o motivo dele não entrar Bom, está construído o foguete Está tudo certo Vou finalizar esse episódio por aqui É ele aqui Não, não é Então no próximo episódio a gente resolve isso aqui Por enquanto está tudo certo Valeu e falou É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo